Estou dominando o plantão Descomplica! Você lembra de mim, né? Vim falar sobre redação, obviamente, por quê? Porque é a queridinha e, ao mesmo tempo, a mais temida aí. A prova de redação está presente em quase todos os vestibulares aqui do Brasil, que a maioria pede o texto dissertativo-argumentativo, que tem toda uma estrutura bonitinha, que você, depois de assistir esse vídeo, tente aí esboçar uma redação dissertativa-argumentativa sobre o tema cyberbullying. Que ficou aí na boca do povo, por causa da série 13 Reasons Why. Assistiram? Mas antes, inscreva-se nas nossas redes sociais, se inscreve aqui no canal, pra sempre receber tudo antes de todo mundo. Dica 1. Ter alguns temas. Você precisa ampliar o seu repertório. O que é ampliar o repertório? É ler bastante. É assistir bastante série. Não é pra ficar assistindo série o tempo todo, né? Se apodere desse tema, tenha conteúdo, saiba sobre o que falar. No nosso caso aqui, a gente tem que saber o que é o cyberbullying. Primeira coisa, né? O bullying a gente já sabe o que é, basicamente. É um comportamento agressivo, intencional e repetitivo. Quando a gente tem um alvo e fica ali na zoação. Essa zoação pode ser física, né? Eu posso chegar a bater, a agredir essa pessoa. Quanto psicológico, pra que essa pessoa vá, aos poucos, se sentindo mal com aquilo e vá se fechando. Bom, gente, o que é grave nisso tudo, porque a gente não tem só dois personagens nessa história triste. A gente não tem só o bullying, esse valentão que tá cometendo ali aquele assédio. E nem o alvo que tá sofrendo tudo aquilo. A gente tem os espectadores que estão ali, vendo aquela cena acontecer, não tomam nenhuma atitude. E acho que a internet, é interessante porque a gente tá aqui na internet, pode servir tanto pra reforçar esse bullying com essa cara de que tô ali escondido atrás de uma tela, quanto pode servir pra disseminar coisas muito boas. Levar boas informações, levar a conscientização, levar a informação. Nossa dica número dois. Como você vai organizar esse texto? E a dissertação argumentativa, ela tem um formatinho muito bem definido. Você tem que conhecer esse formato. Como que você começa um texto dissertativo argumentativo? Com uma introdução. O que que eu preciso encaixar na minha introdução? Primeiro, uma descrição rápida, né? Sobre o que que é o tema, sobre o que que você vai falar. Você precisa apresentar e introduzir o seu tema. Ali na introdução também, você precisa apresentar a sua tese. O que que é a tese? É como você vai se posicionar perante aquele tema. Quais são os motivos, quais são os argumentos que sustentam essa tese? Você não pode simplesmente dar uma opinião jogada ao vento. Você precisa torná-la consistente. Você precisa convencer o leitor da sua redação. Então você vai ter que escolher pelo menos dois argumentos, duas coisas pra comentar ali, pra sustentar aquela tese. Finalizando o desenvolvimento, já temos introdução e desenvolvimento, precisamos fechar o texto. Dependendo do vestibular, você tem um leque de opções aí pra finalizar o seu texto. Na FUVEST, por exemplo, você não tem uma obrigatoriedade de propor uma intervenção. Contudo, no Enem, você tem sim que elaborar uma proposta de intervenção. Ou seja, uma proposta de solução. O que que a gente pode fazer pra amenizar os efeitos, por exemplo, do cyberbullying? E é isso que eu vou falar na dica 3. Sobre a proposta de intervenção. Como que você recheia esse último parágrafo? Eu acho que uma boa proposta seria pensar no poder público agindo nas escolas. Então, palestras, entrevistas, essas escolas tenham parcerias com canais que estão online, no YouTube, enfim. Pra que esse tema cresça e que a gente consiga conscientizar o maior número de pessoas. Então, isso é o mais importante. Pensar como, quando, onde, quem vai colocar tudo isso, essa proposta funcionando em sociedade. Discutir esse tema, trazer esse tema pra vocês aqui no YouTube, é importante pra que a gente se torne espectadores ativos, né? Pra que você não fique lá esperando ou vendo tudo aquilo acontecer de uma maneira apática. Que você aja contra isso, que você denuncie, que você tenha a coragem de falar e de Olha, gente, isso daqui tá chato, não é pra fazer assim. Agora, se você é o alvo, o mais importante é que você se fortaleça. Que você entenda que a gente tá aqui falando sobre isso. Pra que você tenha a coragem de procurar ajuda, conseguir sair dessa de uma maneira clara, educada e insegurança. Então, procurar alguém, procurar ajuda. Tô super feliz de ter participado aqui com vocês, desse Plantão Descomplica. Trazendo um pouquinho de amor, né? Vamos usar a internet pra coisas boas, vamos disseminar informação. Vamos disseminar coisa legal, vamos esquentar o coração. Bom, gente, pra finalizar, antes de fechar esse vídeo, vai lá na descrição. Pega o link, vai lá pro nosso blog, que tem um monte de informação. Pessoal, compartilha o vídeo com o maior número de amigos, de pessoas que você conhece. Pra que esse tema chegue a muitas casas e a muitas pessoas. E pra que a gente perceba que a gente não pode ficar apático e ficar de fora sem tomar uma atitude. Ok? Agora você vai comentar aqui embaixo quais temas você quer que apareçam aqui no Plantão Descomplica. pra que a gente fale um pouquinho sobre eles e como encaixá-los numa redação. Certo? Deixa um like nesse vídeo e até o próximo Plantão Descomplica. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.